O importante foi o mito ao próprio Cava Francisco de Cunhos salientar os dois que fez no interior da Igreja. Porque a verdade é que o próprio lembrou que é importante essa obra de que a Igreja não se esqueça que tem de estar próximo. Foi uma bênção, foi uma coisa inesquecível porque nunca tinha visto o Papa na vida real, sempre por televisão e quando ele entrou no portão fiquei muito emocionado porque é o Papa e esteve aqui no nosso bairro. O sítio onde eu sempre vivi é uma bênção. Acho que foi muito importante o Papa vir cá porque acho que as pessoas precisavam deste incentivo do Papa para criar frutos neste bairro, voltar a trazer as pessoas à Igreja porque é uma coisa muito importante. Portugal está a ficar envelhecido e o Papa vindo cá, os jovens vindo o Papa, acho que vai trazer mais jovens à Igreja portuguesa e espero que ao nosso bairro também. Depois de preparar tudo isto com as crianças, com os idosos que estavam empolgadíssimos a ver e estar com o Papa, ele a abençoá-los, a tocar-lhes e a dizer-lhes algumas palavras. Foi muito bom, foi muito bonito. Eu acho importantíssimo porque o Papa desde o início fala de ser uma Igreja que sai e que vai até às periferias e a nossa paróquia que trabalha muito nesta área social e caritativa, neste bairro, quase uma periferia da cidade de Lisboa, é importantíssimo o Papa ter não só dito que vinha às periferias, mas vir até às periferias. Mas, portanto, foi bastante importante. Está aqui, está aqui, está aqui, vai sair, vai sair. E aí São fotos Obrigado.